Estamos alguns dias próximos da DLC da Elder Ring e a gente já fez a review aqui no canal inclusive né, a DLC ela tá muito boa Só que o Elder Ring ainda não é o jogo que o Miyazaki tanto queria A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, a gente vai comentar sobre melhorias no co-op de Elder Ring também O Miyazaki falou um pouquinho sobre o Elder Ring ainda não ser o seu jogo ideal E isso me leva a muitas curiosidades, a gente vai comentando um pouco Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer àquele Playstation 5 que tá rolando E vambora pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Bem, recentemente o Miyazaki comentou um pouquinho sobre o co-op Cara, foi muito curioso isso Porque eu até ia fazer essa brincadeira Que eu falei, pô, o Miyazaki assistiu o nosso vídeo A galera assistiu o nosso vídeo Porque não faz nem, eu acho que duas semanas Que a gente fez um vídeo falando do grande problema de Elder Ring E que eu comentava que o co-op do jogo é bem problemático Eu fui rejogar o Elder Ring no Playstation pra pegar as patinas Eu falei, vou jogar com amigos, né? E eu não jogo muito co-op E quando eu joguei eu vi o quão limitado é o co-op do Elder Ring Eu fiz um vídeo falando sobre isso Como ele deveria melhorar isso nos futuros jogos, né? Porque o Elder Ring, você tentar explorar o mundo com um amigo do lado É uma tarefa extremamente problemática Porque ele te limita em áreas Você não pode utilizar o cavalo, por exemplo, né? Que eu acho que é a maior limitação Então você tem áreas grandes Tem trechos de algumas áreas que você precisa do cavalo pra chegar Com amigos, meu amigo Você não vai fazer isso Você quer, sei lá, sentar na bonfire pra fazer alguma coisa Você quer ir num ferreiro pra fazer alguma coisa Você tem que dispensar o seu amigo Depois vai lá, invoca ele de novo Ou se você quer trocar de área Você vai e dispensa o seu amigo Volta pra aquela área Então tem algumas questõezinhas ali Que dava sim pra FromSoftware trabalhar E deixar ela que não fique de uma forma roubada também Mas quem consiga trabalhar isso? Tem, tem formas, né? Só que não foi isso que a FromSoftware quis fazer no Elder Ring, né? Basicamente, o foco é mais a gente pegar Lutar com os chefes E vazar, né? E o próprio Mezak falou isso Só que ele nos deu uma esperança Porque a gente tem um mod Que, se eu não me engano, esse mod Ele é uma linha de texto que altera isso, cara Pra você ver como é possível fazer isso de uma forma muito fácil Na Elder Ring Que é o Similas Coop O Similas Coop tem mais de 3 milhões de downloads Muita gente joga com ele E ele é justamente pra isso Você pode jogar com o seu amigo do início ao fim O Coop ali Se eu não me engano, acho que ele até sincroniza O mundo Não lembro agora Mas, enfim Eu tenho que testar esse mod um dia Mas, ele sincroniza E você consegue jogar de uma forma bem livre Acho que você pode sentar na fogueira Enquanto seu amigo tá ali Mas recarrega a área, né? Se você sentar na fogueira Mas mesmo assim, você pode Você não tem limitação Você pode usar cavalo Então, o Similas Coop é um mod incrível, né? E aí, eles comentaram sobre isso, né? Porque eu tô tendo várias entrevistas E o Mezak falou Não é algo que ativamente nos oponhamos Ou queremos minimizar A ideia de jogar um jogo inteiro juntos Ele falou que no caso do Elder Ring Queríamos o estilo mais solto e casual Entrar, derrotar um chefe E vazar Não impondo restrições técnicas ao jogador Apenas permitia completar esse foco E seguir em frente Ele falou que não está dizendo Que não vai considerar outras maneiras Com você jogado do início Ao fim com seu amigo Totalmente em Coop Não estamos falando Que não vamos considerar ideias Como essa para o futuro jogo Ou seja, isso não quer dizer, né? Ele falou assim O foco aqui do Elder Ring foi esse Entrar, voltar com o chefe E vazar Mas, né? De acordo com o que o galera está falando aí Eles não vão desconsiderar Isso nos próximos jogos Funcionou como uma espécie de feedback Então, vamos torcer Para os próximos jogos da FromSoft A gente ter algum tipo de alteração Neste ponto Nesse quesito Do Coop Que eu acho que é uma das coisas Que mais peca hoje em dia Aí no Elder Ring Para a galera que curte muito Fazer o Coopzinho, né? Porque virou bastante sinônimo De Coop Jogos Souls Quando tem um online, né? E o Elder Ring Por ser um jogo Muito de exploração Ele aumenta mais O fato de você Queira explorar 100% Com seus amigos Eu acho que Por exemplo Vamos supor que a FromSoft O próximo jogo Ela lance um jogo mais fechado Um jogo estilo Dark Souls Talvez Ainda funcione da forma antiga Mas no Elder Ring Eu acho que ele precisava disso Vamos ver Nessa FromSoft Eu vou fazer mais mundo aberto No futuro Vamos ver como que ela vai Trabalhar nesse quesito, tá? Vamos lá Porque o Miyazaki O Miyazaki ainda está cozinhando É bizarro ainda O Miyazaki e o Marcelo D2 O Miyazaki está à procura Do jogo perfeito E o Marcelo D2 À procura da batida perfeita Porque o Miyazaki falou Que ele ainda está procurando O RPG de fantasia Ideal para ele Ou seja Elder Ring Ainda não é o jogo Que o Miyazaki queria Isso é muito louco Porque o Elder Ring É um ápice É um negócio muito bom Será que vamos ter Algo mais incrível Que o Elder Ring? O Miyazaki vai pensar Em algo mais criativo De certa forma, né? Porque assim O Elder Ring não Reviventa nada Mas ele conseguiu Juntar o Souls Com o mapa De uma forma muito boa, né? O Souls é isso É conseguir juntar Vários elementos De uma forma harmônica, né? Nenhum dos elementos Foram criados no Souls Será que o Miyazaki Vai conseguir adicionar Mais um elemento interessante Porque chegou em uma entrevista O Miyazaki falou Que ainda está no processo De criar o RPG de fantasia De ideal, né? Ele estava conversando Ali com o PC Gamer Que está dando uma série De entrevistas com o Miyazaki Recentemente Tá, na entrevista Aqui ele fala Um pouquinho Sobre os RPGs de mesa Então ele fala Eu poderia dizer Que eu estou tentando Capturar esse sentimento Dos RPGs de mesas antigos E livros de jogos antigos Para fazer o Elder Ring Inclusive eu já trouxe aqui Algumas curiosidades do Miyazaki Tem um livro Que ele se inspirou muito De as caras de D&D Que tem até um bicho Que parece muito Aquele bicho da entrada Da DLC do Dark Souls 1 Mas eu penso mais disso É apenas a minha preferência pessoal Ele falou Quando tem a ver com RPGs E explorar mundos de fantasias Então eu quero ver Alguma das minhas Coisas pessoais Vindo nos jogos Quando eu vou jogar Eu ainda estou No processo De fazer o meu jogo De RPG Ideal Enquanto Elder Ring Não é esse jogo Ele chega muito perto Está chegando perto Mano O Miyazaki Tipo assim Mano Ainda vai ter Umas paradas loucas Vamos fazer Um negócio maluco Ainda quero chegar No meu jogo ideal O Miyazaki falou Mas tem um empecilho Que também Atrapalha ele Chegar no jogo ideal Ele comentou Para a gente Isso aqui Ele falou O seguinte É difícil Sem dar spoilers A minha ideia Para os próximos jogos Mas acho que uma coisa Não necessariamente Está faltando Mas o que dificulta O fato De ele conseguir A idealização Do jogo ideal É que quando ele É que quando ele joga Ele sabe Ele sabe de tudo Que vai acontecer Eu já sei De tudo Que está acontecendo Então ele fala Que em termos De aproveitar O jogo Do ponto de vista De um jogador Ele queria Não saber E que outra pessoa Criasse o jogo De fantasia ideal dele Por favor Se possível Ele fala Assim poderia Apreciá-los Apenas como um jogador Então um dos motivos Do Miyazaki Não ter conseguido Criar o jogo Perfeito para ele É porque Ele meio que consegue Fazer esses jogos Para o que dá a entender Mas como ele já sabe Tudo Ele é o criador Ele não tem o fator Surpresa Que é quando você Está jogando uma vez Isso acontece Com muitas obras Comigo O próprio The Ring O Bloodborne Eu queria muito Ter aquele sentimento De apagar a memória E jogar como se fosse A primeira vez E o Miyazaki Tem esse sentimento Coitado Porque ele vai Criando negócio E quando ele joga Ele sabe literalmente Tudo Será que isso Tem a ver Com inclusive Que ele falou Em entrevista Que ele tem vontade De passar A liderança De alguns outros projetos Para as outras pessoas Dentro da From Software Pode ser que ele seja Surpreendido Por essas pessoas Onde ele não vai Liderar mais os projetos Ele meio que Passou o legado Dele para elas E essas pessoas Vão fazer um negocinho Para ele Um joguinho ideal Para ele Foi tudo Friamente calculado Será pelo nosso japonês Não sei meus queridos Mas o The Ring Ainda não é o jogo ideal Ele tem coisa aí Porque ele falou Que ele não pode falar Porque seria spoiler Dos próximos jogos Então a gente vai ter jogos Ainda com algumas Coisinhas novas Diferentes Porque a gente tem O The Ring Que é o Souls Mas ele tem o diferencial De mundo aberto Eu quero ver Qual vai ser o próximo Diferencial do Miyazaki Nos seus jogos Eu estou muito curioso Mas basicamente É isso meu povo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau